Alô, moçorô! O azul do menino já tá na rua! 77 é massa! 77 é massa, 77 é show! 77 é show, papai! 77 é massa, 77 é show! O meu prefeito é show, papai! 77 é massa, 77 é show! Alisson prefeito é show, papai! 77 é massa, 77 é show! O menino é show, papai! É 77 na rua, é a lição no meio do povo 77 é o povo gritando, pulando, vibrando, querendo o novo É 77 na rua, é o menino no meio do povo É trabalho, é aprovação, homem de bom coração Eu quero um prefeito novo O azul já tá na rua, a multidão é massa É massa, é massa, é massa! O azul já tá na rua, moçorô é massa É massa, é massa, é massa! O azul já tá na rua, o meu prefeito é massa O azul já tá na rua, Alisson Prefeito é massa É massa, é massa, é massa 77 é massa, 77 é show 77 é show papai 77 é massa, 77 é show O meu prefeito é show papai 77 é massa, 77 é show Alisson Prefeito é show papai 77 é massa, 77 é show, o menino é show papai É 77 na rua, é o menino no meio do povo É trabalho, é aprovação, homem tipo um coração Eu quero um prefeito novo O azul já tá na rua, a multidão é massa É massa, é massa, é massa O azul já tá na rua, a lição prefeita é massa É massa, é massa, é massa 77 é massa, 77 é show, 77 é show papai 77 é massa, 77 é show, o menino é show O meu prefeito é show papai 77 é massa, 77 é show, a lição prefeito é show papai 77, massa, 77, show 77, a lição Nosso prefeito, Marcelo A lição É show papai É show papai